Cirurgia no nariz pode melhorar a autoestima e a respiração. A rinoplastia é a cirurgia plástica no nariz indicada para fins estéticos ou para melhorar a respiração do indivíduo. Na rinoplastia é possível diminuir a largura do osso nasal, a direção da ponta do nariz, o perfil do nariz, a ponta do nariz, reduzir narinas grandes, largas ou arrebitadas, inserir enxertos para correções da harmonia facial. A rinoplastia pode ser feita tanto com anestesia geral ou local e os resultados finais desta cirurgia podem ser verificados a partir de 3 meses após a cirurgia. Sendo uma das cirurgias plásticas menos arriscadas, apresenta poucas complicações no pós-operatório, embora possa ocorrer obstrução nasal, hematoma, infecção ou irregularidades simétricas. Recuperação da cirurgia plástica no nariz A recuperação da rinoplastia é relativamente simples. O indivíduo deverá permanecer com o rosto enfaixado nas primeiras 3 semanas e deverá ser colocada uma espécie de gesso, tampão interno e curativo com micropore no nariz para apoiar e proteger, facilitando a cicatrização. Dor, incômodo, inchaço no rosto e roxidão local vão diminuindo aos poucos. O resultado final pode ser visto após aproximadamente 3 meses. Alguns cuidados importantes são Não pegar sol para não manchar a pele Dormir com a cabeça sempre para cima, não devendo deitar nem mesmo de lado Quem tem rinite deve evitar locais empoeirados para evitar a vontade de coçar o nariz. Não usar óculos de sol por 45 dias Evitar trabalhar, estudar e fazer esforços por 15 dias após a cirurgia Após a cirurgia o médico geralmente indica o uso de remédios analgésicos e anti-inflamatórios Para diminuir a dor e o desconforto, que devem ser usados por 5 a 10 dias Complicações da cirurgia plástica no nariz Algumas das possíveis complicações da rinoplastia podem ser Ruptura de pequenos vasos no nariz Assimetria do nariz Cicatrizes Hematoma Infecção Dormência Alteração da cor do nariz Alteração da passagem de ar pelo nariz Perfuração do septo nasal Complicações cardíacas e pulmonares No entanto, estas complicações não surgem em todas as pessoas e podem ser solucionadas Preço da cirurgia plástica no nariz